Olá, está tudo? Tudo! Então hoje não é carimbos. Epá, calma, não caiam da cadeira abaixo, não desmaiem, hoje não é carimbos, porque hoje vou reservar este espaço para uma coisa do fofinha, uma coisa mesmo girar. Eu sei que não é das coisas mais práticas do mundo, quer dizer, para algumas pessoas é maravilhoso, para pessoas como eu, nem por isso, por uma questão de, essencialmente, de preguiça. O que é, vamos já passar aos finales do momento, o que é, é um verniz, mas daqueles, pois é, bebê, daqueles de gel, daqueles que têm que ir à lâmpada e não sei como é. Eu sei que nem toda a gente gosta, eu percebo porque eu também não. Não é pela aplicação em si, nem é pelo processo da lâmpada, porque isso até é mais rápido do que os outros vernizes. Uma pessoa não tem que estar ali à espera que seque, uma pessoa mete aquilo naquele forninho, fica pronto, num instante, 30 segundos, ou uma coisa assim que eu valha, e está pronto. Aquilo que me chateia é depois tirar aquela porcaria, uma pessoa está ali, aquilo agarra-se como lapas, ou uma rocha, aquilo, ai, a minha vida agarra-se às unhas, não sai, depois uma pessoa tem que respirar, depois uma pessoa estraga as unhas e depois não há pachorra, e está ali com algodãozinhos e acetoninhas e coisinhas de alumínio à espera que não sei o quê. Odeio isso, eu sou daquelas pessoas, me meto o verniz, estou farda do verniz, passo com algodão rápido, com acetona, já saiu, ponho outro e acabou-se a conversa. Infelizmente, com estes vernizes de gel, 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 assim, não dá para fazer essas mariquises, tem que ser uma coisa mais atempada, uma pessoa tem que ter pachorra para eliminá-lo das unhas. Para quem faz os passos todos, também não é mau porque dura mais, mas eu não sou dessas pessoas também porque eu não quero que ele dure mais, eu quero que ele dure, que bem, não estou a patar, sei lá quantas semanas comemos verniz nas unhas e depois já ter a unha aqui e não sei o quê, um guinho a bocadão de unha sem verniz, não tenho pachorra para esse tipo de aplicações, sou eu o bebê, cada um com a sua vida. Então, mas dizem vocês, se não gostas, porque estás aqui hoje a trazer, e eu digo porquê. Born Pretty, minha parceira de todo o sempre, disse-me para variar, escolhe aí mais umas coisas. E eu pus-me a olhar para aquilo, e há um acabamento de vernizes que eu achei o máximo e quis experimentar, mas realmente só havia em gel. E eu disse assim, vai ter que ser, porque eu quero experimentar isto. E é o quê? Calma, bebês, que eu mostro-vos. Portanto, eles mandaram-me isto aqui, vem neste saquinho, e é o quê? É um, diz ele, Born Pretty, com este gatinho tão fofo, porque diz que é Cat Eye. E então, ele é magnético, como Cat Eye faz aquele efeito do olho de gato, mas além de magnético, ó bebês, ele é holó. Portanto, holográfico e magnético, tudo num só. Como resistir a isto, eu não sei, eu não consegui. E por não ter conseguido, trouxe-o aqui, vamos experimentar-o, seja o que eu os quiser. Eles dizem, ao contrário dos outros, e eu até vou trazer aqui, vou-vos mostrar para já, o que é ele no não sei o que mais. Tem aqui, na lojinha, o quanto são. Então, ele está a 3 dólares e 29, era 6 dólares e 99, não sei. E estas são as cores que há destes meninos, estou aqui a tentar a coisa, eu escolhi esta, a número 5, porque achei realmente muito fofinha, porque 5 também é o meu número da sorte, e pensei, porquê não? Temos que começar por algum lado. O que eles dizem aqui é, com o contrário dos outros vernizes magnéticos, este não precisa de levar uma camada preta por baixo. ele próprio, cobre a unha por si. É capaz de ser verdade, eu pintei de preto à mesma, e porquê? Vou-vos aqui dizer o porquê. Porque pintei de preto, e por cima do preto, passei uma camadinha do Cosmei, que acho que ainda está à venda nas lojas DRK, procurem se quiserem, e supostamente o Cosmei faz uma barreirazinha, ele é um bocadinho pilof, ajuda, portanto, a descolar depois aquela marmolada toda das unhas, sem ter que estar para ali a esfregar muito. A minha esperança é que eu passe este verniz, passe o pilof por cima, meto aquela gosma magnética gelificada, e quando estiver farta daquilo, começo a escavacar por baixo, e talvez o consiga arrancar, pelo menos se não todo, a maior parte, para que não esteja depois de estar ali tanto tempo a esfregar e a amolecer e a dessa coisa e tal. Portanto, essa é a razão pela qual, embora ele diga que não precisa de uma subcapa, eu acrescentei estas, mas podem aplicá-lo, portanto, o que eles dizem é aplicar a base também UV, curar aquela brincadeira, meter este vernizinho, dar-lhe com o ímã, curar outra vez, meter o top coat de gel também e curar outra vez. Não vou fazer nada disso, vou só usar isto e curar, e vou ver se funciona com um top coat normal, porque senão já é camadas a mais para o gosto aqui da bebê. Então, vamos lá ver isto. Eu deixei-me só pôr à mão os ímães, porque é sempre um passo crucial, depois uma pessoa esquece. Eu, entretanto, mandei vir também uma data de ímães, tenho aqui, depois são, agora tiro-os, além daquela maravilhosa cantinha de lousa, fantástico, temos aqui de 1 a 10 ou de 1 a 9 os ímães, eles têm aqui o desenhito do coisa e tal, tenho este assim, um de baixo, um de lado, um tipo estrela, tem aqui este padrãozinho de losangos, tipo treliça, tem aqui esta coisa que é tipo folha, um padrão de folha, mais ou menos, temos aqui, portanto, copacabana, mais ou menos, essa coisa e tal, um coraçãozito, um spear, é tipo umas espadazinhas e não sei o quê, e este, que faz aquele efeito tipo, sei lá o quê, não sei, porque eu ia dizer tipo olho de gato, mas olho de gato chamam eles a este, e é este que eu vou usar só por uma razão muito simples, porque é muito mais violento do que qualquer um destes, eu experimentei só, pus um bocadinho de um verniz magnético que eu tenho velhinho, não é nada deste, é daqueles normais, pus só numa unha, e experimentei com uma cor, com um dos ímães, depois pus outra vez outra camada, experimentei com outro ímã, e aquele que realmente foi tiro e queda, é este menino, por alguma razão, ele é diferente dos outros, acho que este aqui é mesmo o madafaca dos ímães, portanto vamos experimentar com este, também para simplificar a coisa, acho que este é daqueles que faz só, mesmo um risquinho em meio da unha, e é isso, que nós vamos fazer, nesta jornada inicial, ai estou aqui a desprejar isto, pelo mundo dos coisitais, agora, também de dizer, aproveito, vou testar mais do que um produto, vou testar a lampadazinha nova, que eu comprei, a bebê comprou uma lã, deixe-me só abrir isto um bocadinho, a ver se eu consigo abrir, estou a fechar, deve fazer sempre uma conversa, a bebê comprou esta, a outra, sim senhora, funciona, e é muito fofinha e tal, mas é pequenina, e um gajo está ali, só cabe estes quatro dinhos, encavalitados, este fica sempre meio molhado e tal, agora, por baixo disto, cabe uma mão inteira, penso eu de que, ainda não a testei, tirei agora mesmo do saquinho, é fofísima, é uma Nature 2, porque eu escolhi uma que, tem, dois tipos de lâmpada, dizem eles, que seca assim, que seca assado, ele portanto diz, como é que ele diz, NAP Plus, LU, hã? Não, UV LED na lâmpada, portanto, UV e LED, é coisa e tal, é o UV, será que a tu usa alguma coisa de género? Não faço a mim mesmo, sei dizer que ela é maior, era isso que eu queria, tem aqui dois botõezinhos, que a gente carrega, um é 30 segundos, outro é 60 segundos, liga-se, tem uma ficha normal, isto é a parte de trás, ele abre-se as perninhas, e depois voltou a fechar, para não ocupar espaço, ai, abre-te, ai, teimosa, pronto, não sei se realmente funciona, porque ainda não a testei, mas fica assim, um pezinho, a gente mete assim, as unhinhas por baixo, vem, ai, amor, e uma coisa que eu gosto é isto, é que ela funciona ligada à corrente sim, mas podem ligá-la também à porta do vosso computador, porque ela tem esta entradinha com os telemóveis, depois se liga para o USB, aquilo que quiser, ai, tudo aqui abaixar, para apanhar o cabinho, ela traz um cabinho também, mas eu vou usar o cabo do meu telemóvel, porque o cabo do meu telemóvel tem 3 metros, sim, porque eu gosto de estar no sofá, agarrado ao telemóvel, e reparem que ele entretanto acendeu aqui uns numerozinhos, e quando um gajo cai, ah, cá está, olhem a luz, não sei se conseguem, vou virá-lo ao contrário, carregando nos 30 segundos, ele acende esta marmelada, quando acaba de curar, ele vai fazendo a contagem de crescente, 30, 29, 28, 27, até, ou coisa e tal, ou 30 ou 60, e se quiserem interromper a meia, carrego no botão. Bom, agora que isto já está aqui preparado, ai, estou a falar-te de pressa, bebê, estou-me faladeira, vamos à coisa essencial, que é fazer o testinho com isto. Ai, bebê, estou ansiosa, não era para gravar hoje o vídeo, mas eu quero usar este verniz, ai, credo, não, quero usar este verniz, rapidamente, e vocês sabem que eu não uso nada, sempre vou experimentar à vossa frente. Portanto, estava aqui a ver a cor, vou mais uma vez fechar aqui o coisinho e tal, que está muito longe, é isso, mamó, é isso mesmo, deixa, o cheiro é realmente um bocadinho, forte, como todos os vernizes de gel, não é muito, é só por dizer que é um cheiro que me incomoda um bocadinho. A cor é lindíssima, é uma espécie de um vermelho, mas com uns laivos de laranja, e com umas partículas holográficas, e nós vamos já começar por esta unhita. Eu tenho sempre medo de usar estes vernizes aqui, porque esta lâmpada coze-me os vernizes também, portanto, basicamente estou a aplicar e já estou a curá-lo ao mesmo tempo com esta lâmpada de cima, que é chato, não era bem isso que eu queria. Mas vamos lá, então, aplicar isto com muita calma na unhinha, ele é grosso, vamos lá, realmente tem uma cobertura espetacular, não precisa de sub-capa nenhuma. Estou aqui um bocadinho calada, porque não consigo fazer as duas coisas ao mesmo tempo, aplicar isto e respirar. Tosca. E agora vamos aqui com o nosso íman, e vamos aqui encostar um bocadinho. Vamos lá ver, eu não sei quanto tempo mais ou menos, mas... Oh, bebês, olha que lindo, o que é isto? Mas é maravilhoso, olha-me este efeito. Ai, 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 mais um bocadinho só, para ver se altera alguma coisa. Ai, fiquei surpresa eu própria. Já fazia ideia que isto ia ser bom, mas olhem como ele mexe mesmo, de lá para o... Ah, isto não se compara com os outros vernizes magnéticos que já tenho, peço imensa desculpa. Lá para o hotel, e o teu gato está surpreso. Que coisa fantástica. Deixei-me tentar limpar aqui. Este coisinho caiu. Não consigo tirar o algodão agora. Vamos tentar tirar aqui só este bocadinho, que eu depois decorar, não quero ficar aqui com esta coisada. Ai, meu Deus, estou até... Um bocadinho sem reação. Fiquei agora um bocadinho para tareca. Não estava à espera que isto fosse tão giro. Só aqui tirar. Eu sei que devia ser com outro biquinho do pauzinho, mas não consigo tirar o algodão agora. Estive a limpar ainda há bocado. Ai, depois limpo melhor. É tão giro. Olha lá. Deixa-me fazer as outras coisinhas também. Faço uma mãozinha só, depois a outra faço. Off camera. Isto realmente, concentração. Estou mesmo impressionada com isto. Assim até dá vale a pena não me gastar o trabalho que tenho depois a tirar esta coisa toda. Ai, o gato está possuído. Está a brincar com o bonequinho. Ele já é bonitinho por si só, mas gama quando a gente inclina aqui e mete aqui o cois, o imãzinho, que eu queria, não sei se estou... Eu estou fora de... Espera aí, espera aí só um bocadinho. Vamos pôr assim. Assim do lado para mim é mais fácil para ver se estou a tocar nisto ou não. Não é? Percebem? Vocês percebem o meu drama? Ai, mas ficou descentrado. Ficou numa ponta. Não era bem isto que eu queria. Queria no meio. Ai, meu Deus. E agora? Será que ainda funciona assim? Deixa cá ver. Deixa cá ver. Ai, funciona. Puxou aqui para o meio. Ai, que bom. Olha lá. Estão a ver a profundidade da cor. Como ele vai buscar, depois fica roxo e fica com a cor de laranja no meio. Isto é amorosíssimo. Ai, valeu a pena. Grande compra. E o que eles dizem é que lá está. Aplica-se o verniz, passa-se primeiro o ímã e só depois é que se cura. Ai, está mesmo giro. Não sei. Eu acho que entretanto este parece que está a esparramar o efeito. Já não está aquele coisinho. Será que tem que se fazer uma a uma? Será que uma pessoa tem que... Assim que acaba de pôr o ímã tem que ir a curar logo? Isso é uma chatice. Deixa cá ver se ele volta. Bom, acho que volto a concentrar um bocadinho sempre que a gente inclui... Ah, não sei. Estou um bocadinho abasurdida com a situação. Deixem-me fazer as outras unhas e depois já decido em conjunto o que é que há de fazer. Porque realmente, em conjunto sim, porque vocês não sabem, mas vocês desse lado daí estão a dar os vossos palpites e eu, de uma maneira perfeitamente paranormal, estou a ouvir tudo o que me dizem e estou a dizer sim senhora. Olha, tu, sim senhor, tens muita razão, eu não tinha pensado nisso e estou neste momento também a dizer oh, minha abadalhoca, então isso diz-se à bebê. Por favor, tento nessa língua. Eu estou mesmo a ouvir tudo, ouço tudo o que vocês estão para aí a dizer. E realmente, faltas de respeito comigo, não admito. Neste do meu próprio canal era o que me faltava agora. Estou a aplicá-los todos de uma vez só e depois faço o ímã todo corrido. Vamos lá ver se funciona ou não. Ora, damos aqui com este. Eu não sei quanto tempo, mas pouco, porque realmente ele é forte e fica logo o efeito-uzito pronunciado na unha. Fazer a outra estaria eu encadrada mais ou menos pouco. E a última. e cá estão elas, estão cá todas, não há dúvida, tudo cheio de magnetismos e blá 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 blá. Vamos curar isto, ver o que é que sai daqui. Ai bebês, o bebê está ansiosa. Penho aqui uma mãozinha e vou pôr quanto? 30 ou 60, 30 segundos. Vamos ver se isto com 30 segundos vai lá. Entretanto, vamos aqui com isto, está a vez em 27, 26, mas com esta luz forte aqui de cima acredito que não se veja nada. Estou entusiasma de cima com isto. É realmente muito engraçado. Entretanto, aproveito para dizer que estou com o mão aqui debaixo e não sinto calor quase nenhum. Não sei se é bom ser-me ao sinal. Por um lado é bom de genar, pronto, este é daquelas que não fazem muito calor, não caem mais mãozinhas e coisas, mas por outro também é do geno, será que isto sequer está a funcionar? Sinto aqui um bifinho muito legeiro e agora vai fazer pipipi e já acabou. Pronto, fica só zero, não diz nada. Será que isto minimamente está assim? Não me parece, estou a pouco tempo. Sinto isto peganhento. Vou meter mais 30. Não me parece que isto coisa e tal. Ou será que é suposto isso apanhando? Por acaso não pensei nisso. É porque nestas coisas do gel compro sempre aquele que é no wipe, aquele que não tem que se limpar, para não ficar, não é daqueles que fique gosmento. E não estou habituada a usar este, o outro tipo de gel. Será que este tem que se limpar e coisas? Será que fica sempre gosmento se eu não o limpar? Oh meu Deus. É só novidades. Meto-me em cada uma. Enfim. Eu não sei que lá está. Eu meto o meu wipe por cima e já fico bom. Será que me dou esse trabalho? Vou tocar outra vez, mas estou receosa. Ai, os meus gatos a chatearem-se com o outro. Ai, que parvos. Isto é gosmento. Não sei. Meninos. Então, falta de respeito é essa para os nossos espectadores. Pelo amor de Deus, pá. Não sei se ele está úmido ou se está só peganhento. Como é que a gente sabe? Estou com medo. Estou com medo disto. Isto também foi um rotulho rápido. Deixem-me pôr mais 30. Just for shits and giggles. Quanto muito com as mãos. Oh meu Deus. Porquê que eu não pesquisei isto primeiro? Se isto tinha que se limpar gosmas, se não tinha. Eu reparem que eu sou um trambolho. Sou uma negação para este tipo de vídeos e de coisas não sei o que mais. Vocês estão à espera de conselhos profissionais. É pá, não venham ao meu canal. É só isso que eu vos posso dizer. Eu de carimbos ainda percebo alguma coisa. Mas destas coisas do gel e do coisa e do não sei o que. Esqueçam-me lá. É pá, isto de qualquer maneira já dá um minuto e 30. Portanto, está a coisa de certeza. Pois, ele é peganhento. É peganhento. Deve ser... Bê, é mesmo peganhento. Isto agora limpa-se com o quê? É álcool ou acetona? Nunca sei. Acho que é acetona, não é? O álcool deixa isto de coisa... Ai, meu Deus. O que é que eu estou para aqui a inventar? Vou tentar passar a acetona nisto. Seja o que Deus quiser. Ai, meu Deus. Pá, vão-me dizendo aí vocês a esta hora que estou... Quem percebe disto está-se toda a rir. Ah, que estúpida. Não sabe o que é isso e o que é aquilo e que tem que levar não sei o quê. Realmente é verdade. Riam-se à vontade porque vocês têm razão. Bom, eu passei isto e agora ficou baço. É mesmo assim. Se calhar não. Oh, meu Deus. O que é que eu estou para aqui a fazer? Se calhar era álcool. Não sei. Então vou tentar passar um tópico que é o de normal. Aquele que eu uso sempre que é o da poché e vamos ver se isto volta à vida ou como é que isto coiso. Deixem-me tirar daqui a lâmpada para passar aqui para baixo. Ai, já estou estressada com isto. Começou tão bem. Descambou. Deixa cá ver. Ah, se calhar a gente tem que passar top coat porque depois ele fica peganhento a gente tem que passar com o stônel de cabaço e depois do baço tem que levar uma coisa para ficar brilhosa. É isso? Se calhar é. Se calhar estamos a chegar aqui a uma conclusão juntas. Quer dizer, juntas não. Vocês já chegaram a esta conclusão há muito tempo atrás. Eu é que sou monga e só estou a chegar a esta conclusão agora. Enfim, vocês têm que perdoar a bebê. Perdoem a bebê que tudo o que eu faço faço por vocês. Inclusive estas figuras toscas de quem realmente anda para aqui e blá 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 e não sabe o que está a dizer. Bom, com a cabadinha do ostro na brilho está brilhoso e está bonito. Olhem, repara que fica lá realmente aquele efeito eu gostei. Ai, gostei muito disto. Olhem lá. E se calhar aquilo ficou logo que sei que custa 30 segundos. Deve ser isso com a certeza absoluta. Farei a outra mão e depois logo se vê. Bui, aqui na pele está sequíssimo. Nunca deixar cair bocadinhos de gel para a pele. Essa é a vida. Então, o que é que eu posso dizer sobre isso? Posso dizer que adorei. Ele holográfico. É, tem partículas holográficas. Não é holográfico que não fica aquele prisma que nós estamos habituados a ver numa coisa. Mas tem partículas. É assim que eu vou descrever. É um magnético com partículas holográficas. O que eu gosto realmente nele, para já, uma camada cobre tudo. Mesmo que eu não tivesse nada nas unhas de preto não era preciso porque a cor é realmente muito espessa. Ele não é difícil de trabalhar porque até eu que não estou habituada a usar gel. Não fiz uma grande cagada com isto, não é? Portanto, um bocadinho não muito grosso. Estou aqui a tentar mostrar-vos o cezinho da unha para ver que não está um grande catramolho de verniz. Não é muito grosso. Espalha bem. Sim, senhor. A cor é maravilhosa. Eu realmente gosto muito do efeito. Não há dúvida que é mesmo um efeito magnético. Olha lá. Olhinho de gato. Que maravilha. Ele fica assim um rosa arrocheado holográfico e depois no meio fica um cor de laranja maravilhoso. Isso parece um pôr-de-sol. Adorei. Adorei. Portanto, já sabem, ainda por cima achei baratíssimo 3 euros e tal. 3 dólares e tal. Isto tem euros deve ser 2,90 euros para aí ou coisa. Para mim, para Portugal, free shipping. Para a maior parte do mundo, free shipping. Para alguns países como o Brasil tem um valorzinho de envio negligenciável. Acho que é um euro e qualquer coisa para enviar. E lá, tal. Para quem tiver pachorra para fazer a unhita de gel e quem realmente quiser só, olhem, só o autoclante vale a pena. Só o autoclante vale os 2 euros de um verniz para o amor de Deus. Olhem para isto. Ai, que coisa magnífica. E tem um gatinho no cão. Não estou a ver como é que isto poderia ser melhor. Portanto, já sabem, se gostaram, ide e born pretty beneficiai magneticamente com olhinhos de gato e de salamandra e isso tudo. Vá, bebés. Beijinhos.